Música 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 Encontrei o Ziri Queria levá-lo de volta para o Brecken Mas o Ryze e seus homens armaram uma armadilha Eu não sei o que vai acontecer com a gente Levante-o Ah, merda Doutor Você vem até nós Como uma cobra na grama Ray É um grande mentiras Você é o pior mentiroso de todos O que você está falando? Explode, filho da puta Sim, perca o controle É o que vocês americanos fazem melhor Sim Pega isso, otário Nada mal Oxi Música Música Sim, senhor Esse bicho é doido Ele está tirando os próprios Capanga, sei lá E aí meu povo Belezeira Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal FK Clash Eu sou FK E se vocês são novos por aqui Já deixa aquele like maroto Compartilha para geral Se inscreve nesse canal E avisa a vizinha Por favor Que está saindo mais um vídeo Insanamente insano Aqui nesse canal Muito louco Papai Hoje estão trazendo aí A segunda parte Do episódio anterior Beleza Então Curtam para valer Porque esse episódio Está insano E não esqueçam Quem entrar para a gang Quem entrar para o meu fã clube O link está na descrição Vixe Vai ver que vai dar merda aqui Recebeu um novo traje Vai até o estoque Para utilizá-lo Puta merda Vai Lascou, lascou, lascou Sai, sai, sai E agora Ainda tem minhas coisas Ai, ai, cacete Eu caí Isso Tem minhas coisas ainda Tem nada Como estou sobrevivendo A essa merda aqui agora Sai, sai, sai Sai, sai, sai Eu até perdi Um esquema aqui Se achar alguma arma Abriu tem angase Chegou Duas facas de arremesso Martelo Boa Vai ficar Vai ficar Seu cara Você tem que achar as coisas Acha as coisas Acha as coisas Opa Uma tábua Ferrou Suba aí, meu filho Joga lá Ai, que bicho burro, mano Esse cara me tirou tudo, mano Homem Beleza Beleza Vou ver o que tem aqui Que eu peguei de livre de força E Qual o que? Isso aqui É camuflagem Camuflagem vai ser bom Para mim poder Mestre os escuros Camuflagem Aprenda a usar corpos mortos Para ser ocultados Desinfectados Isso vai ser ótimo Só não sei como é que faz Isso aqui vai ser muito bom É só aprender, né? Eu venho aqui É Aprenda a usar corpos mortos Para ser ocultados Desinfectados Beleza É só aprender Depois como é que faz Isso funciona Sai, sai pra Ah, não Caraca, 1400 pontos De coisa Perde Sacanagem Deu pra aprender O esquema Só não sei como é que faz Ainda Mas Tá pouco mais a pena Tá muito doido ali Sai, desça Vamos tentar subir Aí nós metemos na cabeça É Subir É subir Descer Subir Descer Não é não Se achar um melhor Só vem um outro doido ali Subir Descer Subir Descer Sobe Desce Sobe Desce Esse aqui Vem que vem com vontade Ah, desça Bora, rapaz Seu otário Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa Opa, achei alguma coisinha aqui Essa barra aqui Mais um cano Desfato de arremesso Pede É assim Vai, dá um spin-off Corre É não Tá Fazer Vai Tô ficando bom Tá aprendendo Tá indo Tá indo Vamos ver A outra rota Tem a perda Aí Esse martelo já tá ficando bom É pesado Bocano Deixa eu ver se tem mais Algum esquema Se for Só que É Doce Acima Mesmo Agora Eu tenho que matar Todos esses bichos Será Talvez sim Ó Ó Ó Ó Ó Rapaz Já fico olhando pros afirma Tá lá ou não tem alguma coisa né só matar esses bichos aí beleza só que toda hora vem um errante né o amor as minhas facas de arremesso e se eu pegar uma faca de arremesso e joga no gás e aí o meu só que não faz aí tá assim e as coisas aí e aí e aí e vamos 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 não sei quanto tempo segura sacamos só mesmo as bichas estão vindo aqui se lasca fácil também comecei a começar a pesada aí vai 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 opa agilidade mais um nível de agilidade o que é que faz aqui o cotovelada escapar acho que fica melhor né enquanto corre segura na corrida para realizar essa aqui é melhor soltar os bichos mais rápido é melhor vai 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 Só tô mais fácil agora. Só tô mais fácil. Pelo menos isso. John Cena! Eita! Tô camuflado, tô camuflado. Não vem pra cima não, hein? Larga isso aí, meu filho! Que bicho burro, mano! Tô apertando a porra do botão pro bicho soltar a bagaça do burjão. Aí, pelo menos, tá acabando. Saquei baú nos telhados. Cadê ele? Ah, é assim, ó. Pacete! Cadê os bichos? Jogar um desse lá no Ryze. Vou jogar um desse lá em cima com eles. Ah, cara! Não vai! Se pudesse! Ele tava lascado, viu mano? Agora só tem aqui, hein? Opa, tem dois ainda! Dois não, tem um monte! A perna de uma coisa aqui. Pogos! Tem que, pelo jeito, tem que matar todos eles, né? Aquele, aquele primeiro lá que eu não consegui matar, né? Tem que fugir? Tem não! Já tem um montezinho ali ainda. Deixa eu ver se achar um burjão. Se achar um burjão, já fica mais fácil matar esses frescos ali tudo. E aí, garoto! Serviu de nada! Vamo lá! Vamo lá! Vamo na... Na matança mesmo que... Vai dar certo! Pega mesmo no game! Pega! Essa aqui foi boa! Aqui, ó! Põe a cachaçinha! Eu tô mostrando que eu sou capaz, cara! Cadê o povo? Pega! Mãe! Pega! Cara, se não vier outro bicho... Mais maligno que esse, perfeito, né? Tem que ter mais algum aí Não tem nada Não dá pra fugir não Não dá pra subir ali Sobrando um jeito de fugir também Tem que ter mais algum aí mano Tábua Não tem mais nada aqui não Já tem uma ainda Se saia vagabundo Impressionante Para o morto vivo Cuidado Peguei né E já vi que lá vem É um presente ainda mais O bicho veio embalado com um presente Esse bicho é um vagabundo Agora reiou Qual o tamanho dessa peste Você sabe assim Demolidou o nome do troço Que tal bicho é um tanque de azul É um tanque é Muito grande mano Vixe Puxa Cara Esse bicho é muito grande mano Pode jogar pedra Eu tenho que achar alguma coisa Para bater nele Ele não vai me acertar dali Eu tenho que bater nele muito pouco Deixa eu ver Eu tenho mais de Essa faca aqui é 106 57 53 210 A faca A faca Ela vai ter que essa faca aqui Oi otário Oi 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 Cara Isso vai ser muito difícil Mano O tamanho dessa peste Nossa mano Três lapadinhas ele me mata Deixa eu pensar Deixa eu pensar Não são objetos pesados de vocês Que se constantemente Só que eu tenho que achar alguma coisa Para acertar nele Agora é que a porra daquelas facas Ia servir Ia servir Fogos Não tem mais nada É isso mesmo Cadê? Tá aqui embaixo Embaixo não Tá aqui dentro Mais um cano ali Quer ver se ele vai lá Vou olhar Caraca mano Vai lá fora Que o bicho me dá Mano Ah ele não é tão forte Não é tão forte assim não Acho que essa estratégia vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Essa estratégia vai dar certo Só não morri Caraca ele me viu Vem lá fora Vem lá Vai lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá vai lá sobe acho mais alguma coisa aqui o tamanho dessa pedra que vem no pé do vídeo dos outros e cá demolidor aqui ó deixa eu conseguir esquivar dele eu vou tentar dar um dano nele aqui ó uma armadilha dessa aqui ó nessa armadilha aqui ó vem aqui chega aí ó dele, dele aqui eu não vi mais ele senão eu ia me lascar achei caraca que pedado bicho o tamanho dessa pedra que explodiu aqui que reiou oi ai foi dali onde ele saiu cara como é que eu vou dar um jeito de acertar esse fresco? achei aí cuidado o dano fez um dano eu tô sem vida aqui é sem vida mesmo tem essa não oi lá fala velho ver se eu consigo ver se eu consigo ver se eu consigo caraca ele pode matar esse bicho vai ser uma resenha ele ficou tonto né tem essa aqui mesmo mano não tem que fazer não ai cadê? pede a pedra lá tá explodindo não? ui 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 só que eu tô quase ganhando só que eu tô quase ganhando mano só que eu tô quase ganhando mano cadê ele? ah não vai meu filho levanta ele acertou uma pedrada em mim mano quase 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 vai lá FK vai lá FK vai dar certo cagado velho cadê ele? tá lá em cima aqui aqui ó e aqui chega vai lá vai lá vai lá vai lá ah mano fica uma ego mano bicho da porra parece um um touro é ligeiro é muito ligeiro ah mas vai pra tudo meio de vida já o diabo ele não o que que ele fez? tá na minha frente aqui ah ele tá me acertando tá me derrubando com coisa só que não tá me acertando cara ele ainda me acertou velho não aperta uma certa dele não hein tá na frente ó sai você levanta levanta 3 lapadinha a arma tá quebrada por isso a arma tá quebrada velho olha o negócio tava funcionando agora não tá mais olha como é que é a resenha o Juca é lá de um também velho os poucos que tava funcionando né os poucos que tava funcionando né os poucos que tava funcionando agora não tá mais que resenha o aqui ó vem aqui será que ele vai se eu faço isso aqui mano nem eu acerto nele nem eu acerto aqui ó aqui ó vem aqui e chega aqui Otávio nós dois aqui ó cara eu tô segurando aqui pra me defender o que? ao menos uma lapada dele me dá 35 me dá 35 me dá 35 e aí 35 tá arregado cara como é que eu vou o negócio pra pegar ali ó ele tá correndo vem lá vai correr pelo jeito vai embora ó vem lá 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 esse jogo é ladrão demais mano o jogo é muito ladrão velho você tá perto de ganhar ele mano um monte de zumbi esses frescos tem muito esse troço também com o bichet grande parece uma porra de uma montanha vem linda aí lake vchau 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 v college que você rigou em cm2 Tô no meio aqui, ó, não vai acertar não. E aí? Hello, motherfucker. Surprise, motherfucker. Aí, acertou. O efeito só acerta quando ele tá vulnerável, né? Caraca, aquilo apareceu na porta da pilha de construção lá, pô. Caraca, acima, mano. Pô, eu me esquivei ainda, o bicho ainda conseguiu, mano. Tem que sair vazado. Tá bem aí. Tem que sair, tem que fazer, ó. Aí, otário! Ixi, tô me dessormando. Você deu uma diversão de qualidade, meus homens. Primeiro homem. Marreta, pelo menos eu peguei a marreta. Agora é só finalizar, filho. Peça de metal. É, eu não tenho, não ela, não? Arrindo eficaz. Arrindo eficaz é aqui embaixo, né? O kit. Pelo menos o kit eu achei, né? Suas habilidades não me surpreendem, Craig. A G.R.E. seleciona bênçãos agentes. Ah, merda. Após minha plataforma. E eles, avião. Par de arma. Par de arma. Chaos, Crane. Chaos é a verdadeira ordem das coisas. Pensar de outro modo é bobagem. Permita-me demonstrar. Passaram. Pode me escutar. Permita-me. Publique o arquivo. Você é maníaco. Você acabou de condenar milhares de inocentes. É isso que seu maldito caos faz. Não sabe o que tem naquele arquivo, na Marreta. Você só prova que está certo. A G.R.E. planeja transformar o vírus em uma arma. E não achar madura. Só lucros interessam a eles. Vidas humanas não valem nada. E ao seguir as regras deles, você se tornou um macaquinho treinado. Matético. Tudo bem. Matem-no. Menos uma bom, seu atalho. Doutor, vem. Vamos tirar você daqui. Crane, salve essas pessoas. Elas não merecem passar o vírus. Você me vê noja. O que estou esperando, seus porcos? Atirem! Adiós, doutor. É, mais uma vez. Vou terminar aí com vocês. Num pega pra capa grande. Tu viu aí? O cara sabia que eu era da G.R.E., cara. Aham, quer a mão dele pra ele aprender como é que se faz o esquema. Beleza? Então é isso aí, meu povo. Vamos finalizar por aqui. Lembrando aí que tem uma série com vários episódios aí pra vocês verem, beleza? Então não percam, beleza? É nóis, é nóis. Muito obrigado aí pela presença geral aí no vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, fiquem com Deus. E é isso aí. Fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL